Salve rapaziada, sejam bem vindos! Hoje vou fazer para vocês um drink refrescante bem bacana É o Apple San Remy Então enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal, ative o sininho Bora lá! Bom galera, eu aqui estou utilizando uma taça Mas você em casa pode usar o corpo da sua preferência Vou começar adicionando gelo Aqui para começar, faz uns 5 tubinhos de gelo Depois disso, eu vou vir com o xarope de maçã verde Fazer aqui um xablauzinho, fazer só um fundo aí Mais ou menos uns 20ml Fazer esse fundinho no copo ali Agora eu venho com o Apple San Remy, esse aperitivo de maçã Vamos servindo as doses aqui Duas doses Aqui galera, para meu gosto, tá? Eu vou pôr 3 doses Que eu acho que fica na medida super bacana, bem legal Agora eu vou completar com o Shoeppe Citrus Você também pode completar aí com refrigerante Citrus De sua preferência De sua preferência Completa Coloque agora mais um pouco de gelo Aqui dá para pôr um gelinho quebrado aqui, ó Fica bem bacana, bem legal Ó Vamos mexer De baixo para cima Para misturar bem o xarope aqui De maçã Mistura bem Bem misturadinho Tá pronto Agora eu venho aqui com o canudinho aqui Para fazer uma decoração Bem legal Isso aí galera Esse é o nosso Apple San Remy Aí para você que quiser tomar aí na beira da piscina Na praia Fica show de bola Fica top Então Vamos experimentar essa maravilha aqui Saúde Fica uma delícia Simplesmente Maravilhoso Um drink refrescante aí Tenho certeza que vocês vão gostar Faça em casa Deixem nos comentários aí depois que vocês forem fazer Como que ficou Como que vocês fizeram aí na versão de vocês aí Fizerem fazer diferente Valeu galera Até o próximo vídeo É nóis E eu fico por aqui Até mais